Qual das duas é a que mais toca neste exato momento? Qual das duas é o maior sucesso neste exato momento? Qual das duas vai... Os outros me copiam e não assumem anos Vídeos no Drip e não assumem um Cantas boeto, tabateque, na laleta vos comem MAU Pra viver essa sessão no chão Pra puto se cotas eu sou Eles se perguntam como é que ele é rap O tempo a manter e tá sempre no topo Ali está Ali cá te duro Isso é mais que rap, isso é duro no drill Novo o combustível, aumenta e o steel Sempre com fibromita, levanta e trabalha Por isso o fã langança nunca acaba Ali de nada não sou assim, nem ele é Só pra vultar mesmo na cara Exagerei no Drip Até te dar ilusão Sempre aquecem, mas os caras apanharam Liga só com o meu chão Aqui tá tudo tio Nada de confusão Baby ficou maluca, vou lá bater Me mantém no chão Tá lá, tá lá Esse andamento mesmo tá lá Tá lá, tá lá Esse momento mesmo tá lá Tá lá, tá lá Esse andamento mesmo tá lá Tá lá, tá lá Mas como é que você não se promete Maria, Maria, Maria Miúda, pequena, em dia Só anda em carro, tretinho Rejeito da mãe porque guia Sou quem já subi num bombima Vos sapatos da Carolina Já não vivi mais com a mãe dela Vivi no que lava a paninha Já não breca mais na tua mãe Já não breca mais no teu pai Já não breca mais na tua mãe Já não breca mais no teu pai Lira! Quem tentou aqui se totolou Justificaram a fama Dizendo se ela tá batendo Se magoelou mais Tô boa craque, tô a dar capote Não procura muito, só a fonte Mais completa que o próprio pacote Não saio de plano mesmo como a fonte Represento quem veio de baixo Sou mulher, não me faço demais Eu não bato na rocha Eu parto um racho Coloco teu nome e assino embaixo Tô em preocupação das antigas E a inspiração de todas novas Tô esperando a thread contigo Para mostrar no povo quem ganha na prova Tá lá, tá lá Esse andamento me muda lá Tá lá, tá lá Esse momento me muda lá Tá lá, tá lá Esse andamento me muda lá Tá lá, tá lá Só na cobre a marcha deus afastos Mari, 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 mari Vem mariposta, boy Vai mariposta, boy Vem mariposta Mari, 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 mari Vem, Mari, por favor Vai, Mari, por favor No doubt I do it Vem, Mari, por favor Vai, Mari, por favor Vem, Mari, por favor Vem, Mari, por favor Vem, Mari, por favor